O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Bom, feliz é aquele povo que conhece a alegria. Seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face. Exultará de alegria em vosso nome dia a dia. E com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Pois sois vós, ó Senhor Deus, a sua força e a sua glória. É por vossa proteção que exaltais nossa cabeça. O Senhor é nosso escudo, Ele é nossa proteção. Ele reina sobre nós, é o santo de Israel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.